Oi, sejam bem-vindos a mais uma review rapidinha. Esse é o Dead by Daylight, também conhecido como DBD. DBD é um jogo multiplayer assimétrico de survival horror, onde um grupo de quatro sobreviventes tem que fugir, enquanto um assassino tenta mandá-los de rasta pra cima. Por ser um game assimétrico, você tem dois possíveis papéis em uma partida. O de assassino, cujo gameplay consiste em derrubar os sobreviventes e fincá-los nesse aconchegancho, para serem oferecidos como oferenda para uma entidade maligna. Existem outras maneiras de desfalecer o sobrevivente, como por exemplo, quando derrubado, o player tem um time para ser levantado por um companheiro. Se ele não for ajudado, ele se desenvida. Tem algumas mecânicas também, como uma oferenda que permite matar sem enganchar a terceira vez, killers com habilidades especiais e perks, vantagens em português, que cumprida certas condições também permitem a suicidação alheia forçada. Falando nos perks, tem uma cacetaralhada de perks, com três níveis diferentes de raridade que você pega evoluindo essa teia aqui. Você evolui ela com os pontos ganhos nas partidas. Pode também conseguir itens como lanternas e kits médicos para sobreviventes, e adiões para os killers. Ambos podem pegar oferenda dos mais variados efeitos também. E depois de evoluir os personagens, você libera perks próprios deles para os outros personagens. Do lado dos assassinos, tem uma variedade bem grande de monstruosidades, cada um com habilidades diferentes. Por exemplo, o Hillbilly tem sua corrida com serra, a Hunter tem seus machados, a Nurse tem seu blink. Fora outros com poderes mais elaborados, às vezes até um pouco demais, elaborado demais, fica difícil de entender o que está acontecendo. Do lado do gameplay de sobreviventes, que também tem uma grande variedade de sobreviventes nesse jogo, mas esses não tem habilidades especiais, seu objetivo é simples. Escapar. Para isso, o gameplay consiste em realizar o reparo de 5 geradores e abrir um portão para sair. Alternativamente, quando sobrar apenas um view, vai se abrir uma escotilha no mapa que pode ser utilizada para escapar. Mas se o killer encontrar primeiro e fechá-la, inicia-se uma contagem para o sobrevivente abrir e tentar escapar por um dos portões. Ou usar uma chave para abrir a escotilha. Essa mesma contagem acontece se algum portão for aberto antes. Se ele não escapar antes do final da contagem, vai de Bob Marley. A grande sacada desse game é o sistema de perseguição, onde o Survivor utiliza janelas e pallets para despistar o killer ou ganhar tempo, enquanto o killer tem que usar seu poder ou fazer mindgames para conseguir derrubar o sobrevivente. Em questão de som, a trilha sonora faz parte do gameplay, pois quando se entra em perseguição, toca uma música própria para cada killer, que vai se intensificando quando ele se aproxima do sobrevivente. Em questão de gráfico, é um jogo um pouco antigo já, mas apesar disso não é um jogo feio dadas as melhorias que foram sendo implementadas via atualização. Mas o destaque dele vai realmente para as ambientações com vibe de filme de terror, que são muito bem feitas e variadas. Apesar do tema terror, depois de um tempo o medo do jogador de survival acaba, porque eventualmente você se acostuma com os mapas e os killers, rolando apenas um eventual sustinho de vez em quando. É um jogo bom e sempre recebe atualizações, apesar de um ou outro problema de balanceamento, mas por se tratar de um gameplay assimétrico, eu já desencanei de querer um jogo super balanceado. Sempre tem um negocinho que acaba deixando a partida talvez virada pendendo para mais um lado. Porém o balanceamento melhorou bastante desde o lançamento, porque naquela época... Nossa senhora. Uma coisa interessante que também vale ressaltar é que ele recebeu muitas DLCs de personagens originais e de franquias famosas. Lembrando que as licenciadas são pagas, mas mesmo assim sempre traz um ar novo no jogo quando chegam. Recomendo bastante esse jogo para se jogar casualmente, mas como jogo competitivo às vezes é meio irritante. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, caso tenha curtido, deixe um like aí se possível e se inscreva para mais conteúdos variados e de qualidade duvidosa. E me diz... Que filme de hoje dá mais medo?